Que som maravilhoso, meus amigos. E aí, ManoSol, bom dia, ManoSol. Como é que você tá, ManoSol? Fala comigo, ManoSol. E aí, Mano, falou comigo? Estou bem. E aí, Sol, como é que você tá? Ô, bobão, sou eu aqui atrás. Ah, merda. Ah, merda! Tudo bom com vocês tão indo? A gente tudo bem. A gente tava aqui admirando esse Minecraft desenhado. Por que essa vaca tá me empurrando? Ué, tá me empurrando. Sai do meio, ela tem licença, você não tá saindo. É verdade. Aí, ó. Vai brigar com ela agora, para de brigar com a vaca, mulher. Oxi. Eu acho que eu vou matar ela. Não tem paciência, não. Que isso, que isso? Eu tô sem paciência, velho. Deu batendo na outra, tá batendo na outra vaca, que isso? Que outra vaca o quê? Ei, meu, deu outro aqui, o touro. Eu bati na vaca errada, desculpa. Galera, o Minecraft de hoje desenhado. Tá tudo bonitinho, tudo maravilhoso. E vamos naquela vila, amigas, explorar o que tem de maravilhoso nesse mundo do Minecraft desenhado. Tem vários blocos lindos. Vamos, Jota. E aí, velho, vai ficar batendo aí? O que é isso agora? Vamos nessa, Jota. Vamos nessa, vamos nessa. Pegar comida, porque a gente apesar de comida, pode comer um pouquinho, né? Pega comida, rouba a vila, acaba com a vila, acaba com a vila. Que isso? Os vídeos vão ficar, meu Deus, a gente era feliz antes. Caraca. O que foi? Olhei para um village aqui. Perdão, village, perdão, village. Bati o sino pequenino. Quero olhar para ele também. Ele não olha para mim. Eita, cara de bravo, né? Meu amigo. Mara, amigas. Oi. Cai. Precisamos conversar, temos um problema aqui. É. Olha o ouro do ela agora. Cara, isso aqui está dando medo. Isso aqui está dando muito medo. Bravo, né? Bate nessa vaca aí, Amanda. Essa vaca branca aí de cima. Bate aí. Não, nessa não. Na outra ali. Está em cima na vara. Da vara. É isso, galera. Amanda foi melhor. Bom, já era para a Amanda. É, já era para a Amanda. Eu fazendo um machado de ferro. Comer beterraba. Em cima de bloco ainda, amor. Amanda, vem drama. Está ali. Ih, rapaz, não vai passar o medo de mim, não. Não me confunde, não. Já era, já era, já era. Meu Deus. O sino está bugado. Eu estou vendo aqui o sino está bugado. Eu toquei o sino, hein? Já não. Tocou o sino aí, ó. Mulquês de Notre Dame aí, ó. Tocando o sino aí para a gente ouvir. Toquei o sino. Vou pegar a madeira. Vou pegar a madeira, pessoal. Vamos craftar algumas ferramentas. Porque hoje a gente vai jogar. Eu não queria dizer zerar, porque zerar é uma palavra muito forte. Olha, eu tenho um stick. Tem stick? Olha. Caraca, um gravetinho. Eu queria mostrar o meu graveto. Cadê? Ficou bonito o seu graveto. Eu quero ver esse graveto. Tá quebradozinho bonito aqui. É um graveto. Vai buscar. Começou com o pior. Boa, Amanda. Dá comida para ela, Amanda. Dá comida para ela, Amanda. Tem que parabenizar. É, vai ganhar. Putz, putz. Putz. Aí, para, Amanda. Para, Amanda. Já dei. Para, Amanda. Já dei. É soldagem brava. Toma batata, batatinha. Deixa eu ver uma batata. Uma latindo atrás da outra, velho. Ela que está latindo para mim. É verdade. Eu saio do... Ah, não, velho. Eu estava quebrando a madeira. Vou sair da ferramenta. Obrigada. Mara, resolve a situação aqui para mim. Não, deixa em paz. Ela está pegando um bloco de slab, Mara. Mara, isso é slab. Eu não estou nem aí para nada. Deixa ela pegar o que ela quiser. Deixa ela pegar o que ela quiser. Você é slab, mulher. Pega o que ela quiser. Meu irmão, ela está sendo boa. Tem que ajudar, está ligado? É verdade. Vou pegar o seu marido. Ei. Aí a banda ficou sem argumento agora. Aí quebrou a banda. O banda sem argumento é muito forte. Quebrou a banda dela. Eu que vou quebrar ela. Vai pegar quem? Eu tenho picareta. É uma pegando o cravete, outra pegando o marido. Está doendo muito bem. Olha aqui que eu morri. Para aí. O que é isso, velho? O que é isso? Deu o tema do vídeo, briga de mulher. Calma aqui, pô. O tema do vídeo é desenho, pô. Tomou um bonitinho, feliz aqui. Usaram os itens. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ele vai bater? Ele vai bater? Ele vai bater? Ele vai bater? Vou colocar aqui no meu vídeo, tá ligado? Vou pegar a picareta aqui. Ela me matou. Ué, tu esperava o quê? Tu dá bate nela, ela bate de volta. Tu espera o quê? Tu vai ganhar uma vida? Tu vai ganhar um carro, uma motocicleta? Não, tu vai morrer. Meu Deus, para de brigar! Ela que começou. Parei. Meu marido. Meu marido, vai. Você falou que eu sou qualquer. Para, para, para. Tudo bem. Vai para o canto, vai para o canto. Resolve. Dá três pedras aí. O que é três pedras que eu vou dar, pô? Toma aqui a picareta do cara que eu estou aí. É um absurdo, é um absurdo. Eu quero a minha madeira. Desculpa. Para de... Tome a madeira. Tome, tome, tome metade da madeira do mapa. Calmou? Não. Vai tomar a árvore para o Govara. Parabéns. Gostou? Eu te agradeço aqui. Duro na mara, pô, não to tem árvore. Da pedra. Meu irmão, foi uma picareta, tá ligado? Eu fiz, ela pegou. Ah, a picareta era dela, era? Não, a pedra era minha, de madeira era dela. É. O Jão, fala uma coisa, fala uma coisa. Fala uma coisa. Essa maçã parece um bumbum. Do nada. Ninguém. Ninguém. Mara Luísa. Por que eu tô batendo mara e tudo? Ah, depende, Mara, depende. Parece mais o meu, tá ligado? O teu é mais ou menos assim, ó. Cadê? Exatamente é o ponto que eu falei. É, como é que vocês sabem? Ih, rapaz, olha o Mara. Ih, é, né? Ó, Amanda, eu tinha metade do inventário completo, né? Tinha, né? Ele sumiu. Tinha, né? Como é que fica a minha situação aqui? Hum, eu aguardo o processo. Puxa, tu vai morrer, Amanda. Fica ok. Metade do meu zíder, pelo menos, né? Não, ela tá me dando porcaria de madeira, Mara. Eu tô passando mal, tô passando mal. Dá madeira, sai, sai. Mara, ainda veio ropa, ah, velho. Ai, meu Deus, você não consegue manter um consenso. Calma, toma, pera, toma, pera. Eu só queria viver uma vida normal, pessoal. Eu tô achando ela muito violenta. É, ninguém pergunta. Tá achando de ser meio talarica também, sabe? Olha aí! Ninguém perguntou o que você tá achando. Mas eu tô falando mal da Mara, falando tudo não, animal. Presta atenção no contexto. Ela falou que eu tô violenta. Ah, ela é, é verdade. O Pedro tava errado na situação aí. Só demorou pra falar, né, também, né? Aí fica complicado aqui. Mas tá todo mundo bem, né? Todo mundo feliz. Seguinte, amigas. Como tá todo mundo bem agora, todo mundo mais na calma. Amizade. Amandade, né? Todo mundo... Seguinte, vamos pegar ovelhas. O quê? Ovelhas. Porque a gente vai fazer uma coisa muito legal com as pessoas. A gente vai fazer um pincel. Pincel? Graças a Deus que ele falou pincel. Por quê? Nada. Tá, eu vou... É porque a gente vai ter falado lápis, entendeu? Ah, tá. Exato, mano. Que espalhador de Thor aí na tua mão? Gostasse. Oxe, que é isso, véi? Que é isso? Parece a espada do Finn da Hora da Aventura. Gostasse. Tá bom, Finn. Vai lá. Senta lá. Senta lá. Ih, rapaz. Ó. Obrigado. Quer pôr papo, tá ligado? Também isso. Olha ali, ó. Uma lenhadora. Lenhadora. Vamos. Vamos. Seguinte, amigas. Eu vou fazer aqui um pincel e poderíamos desenhar agora no mundo. Olha que lindo, olha que lindo. Eu vou maquiar uma brush. Como é que você fez o pincel? É, por favor. Pega um pincel com três lãs e um stick, né? Três lãs, tá? É? Cadê? Onde é que tem o pé? Não, não. Eu peguei as três ouvequinhas ali. Tem o... Acho que alguém acabou de pegar lã, assim, com um tecladinho muito rápido. Não, eu peguei uma fogueira. O quê? Que? Eu queria ver como que era uma fogueira. Tá, eu vou fazer então o seguinte. Ah, eu não consegui desenhar uma fogueira. Eu vou desenhar crafting table agora. Vamos desenhar aqui. O que você quer que eu desenhe, Mara? Fala aí, qual que é a obra de arte que eu faço? Gente, olha o franguinho aqui esquentando. Fala, obra de arte. Não, obra de arte? Eu. Não, obra de arte, pô. Pera aí, também, né? A obra de arte sou eu. Vamos esquentar meu bife aqui também. Gente, eu não sabia disso, não. Esquentar meu bife aqui também. Isso é muito tecnológico pra mim. Pronto, agora a Mara virou uma crafting table. Olha aqui, Mara, você aqui. Tô linda, João. Obrigada. Tô linda, maravilhosa. Não tá na... E aí, galera, tem carne aí pra outra pra mim? Que pra coisa? Essa é da Amanda. Eu não cliquei. Veio sozinho pra mim. Aquela linha da Amanda. Essa aqui é a amiga minha. Veio sozinho pra mim. Veio sozinho. Eu já botei outra, doida. É aquela linha da Amanda. Essas três aqui são minhas. Que três é tua, pô? Eu vou quebrar a fogueira. Quebre, pronto. Acabou. Eu não botei uma carne. Me dá, Amanda. Ih, comei... Eu quero a minha carne. Que carne, meu irmão? Vem cá, toma aqui, ó. Tome. O... 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 Cadê ovelinho pra você? Ó, tá ficando a noite. Vamos pela floresta. Cadê a Maria Craft no Table? Vem pra cá. Tô vendo ovelhas. Ah, não. Ela pegou a tinta. Eu vou olhar. Não, não, não. Eu vou olhar. Eu mostro. Você fez um eu, fui um oi também. É? Estamos conectados no oi. Manda tudo bem, manda tudo bem ali. Manda tudo bem ali no bloco. Tá tudo bem, Jorim. Eu quero também. Não, eu acho que... Não cabe não, tudo bem, viu? É, então. O meu ficou assim. Eu tô triste. Eu tô sem. Tom, Fizel. Brinca aí. Obrigada. É, Steve putturei no bloco. Daí você vai poder desenhar. Tá o meu. Vai ficar maravilhoso. Um zumbi! Que bonito. Que isso? Zumbi é uma criatura do Minecraft que ele mata as pessoas sua noite. Não, que é esse o grito que você deu. É o grito. Olha a lua dormindo, que fofinha. Eu devia estar acordada que tá de noite. Gente, eu só acreditei no lado, não. Eu acho que eu amaldiçou ela com a marca da Mara. Quebrou ela? É a marca da Mara, meus amigos. Amaldiçou as coisas. Você faz a marca da Mara e faz... Eu tava desenhando. Caraca, é uma briga, uma conta. Vocês têm que parar com essas coisas aí, viu? Eu tava fazendo nada. A aranha que tava aqui. A aranha que tá aqui. Olha que a aranha brinca. Meu Deus, que aranha feia. Corre. Ah, mas não foi embora. O que tá acontecendo? A Amanda tá ali. Tá ali, tá ali. Ela abriu a porta... Não, susto só. Oi, quem abriu a porta? Eu tô abrindo o quarto. Pra mim, é um susto. Mas são os cachorros saindo do quarto. Tudo bem. É, tá tudo bem. É, pra vocês sabem, Mara. Mas os cachorros conseguem abrir a porta do quarto, sabe? Só bem abridosos. É, tem três. Que bom. Uma caverna? Vem cá. Não, a gente tá na 1,182. Então tem um monte de caverna aqui bonita, tá? Não é caverna meia boca aí. Caverna bonita. Olha essa água. Vai lá ver. Eu fui junto. Vamos todo mundo ver de pertinho. Hum, bonito. Bonito, bonito aqui, né? Meu irmão, essa brincadeira aí vai dar errado uma hora. Essa brincadeira, alguém vai se machucar. Não me bata. Você me bateu. Meu amigo, que brincadeirinha, hein? Que brincadeira? Depois se machuca, tá? Minha cafin table, minha cafin table. É, por que você tá escutando o arco? Flash. É um arco, essa não assurri em mim, tá ligado? Enquanto vocês todas decidiram quem empurra a outra. Eu tô com um coração aqui debaixo d'água enfrentando três zumbis. Que vida difícil. Enquanto vocês não conseguem repartir um pedaço de pão. Quantos corações você tá? Eu não tô com um pouquinho, mano. Eu não falo nada. Um pouquinho só. Ah, e eu... Então você tava gritando comigo, não tava não? Oxi, tava não, pastor. Eu escutei você gritando comigo. Oxi, será que... Olha o Creeper. Olha o Creeper. Desafio valendo 100 reais. Cada um tem um pincel. Quem pintar o Creeper, 100 reais agora. Não fixe. Não tem como pintar um nobby. Eu pintei, mas não deu tempo de ver. É, exatamente o que eu tava falando aí. Dá pra pintar? Porque você tá na caverna. Ih, mano, eu tô na caverna. Por que você me matou, sua cachorra? Foi sem querer. Eu achei que eu tava dando TP, eu juro. Eu fui nos recente, desculpa. Me dá meus itens. Me dá, me dá, João. João, o quê? Comigo? Você pegou meus itens. Toma, toma. Oxi, o que é isso? Que mania é essa, velho? Que mania é essa? Por que você me matou? Eu matei todo mundo. E como é que falta agora? Não quero mais gravar esse vídeo, não. Vai embora? Vou. Vai, vai atravessar o meu pé. Vai girar, vai. Vai girar o mundo aí, vai. Eu vou embora. 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 Eu vou embora.